E é isso, grita VanLiebert, porque foi um jogaço... Bye, bye, Manito! Ih, tá chorando? Gonna cry? Vai chorar? Tem que aplaudir. Vai chorar, gonna cry? Chora, Manito! Que partida e que campeonato... Caralho! É, realmente um momento triste, aí pros Manitos, mas tá lá, Brasil vence, Brasil vai no último final da televisão. Agora eu tô com dó, véi. E aí, o fair play rolando. É isso, o sonho da final brasileira continua, Melão. Olha, se uma coisa que a VanLiebert dissimou pra gente é que dá pra sonhar, tem que sonhar. Que...